Na manhã desta quarta-feira, a Delegacia do Consumidor em apoio com o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, e o PROCON deflagraram operação de combate a abusos praticados no comércio da capital. Mercados, farmácias e postos de gasolina são os principais alvos da operação. A medida foi tomada após a publicação do decreto de emergência na saúde pública no estado de Rondônia. As ações, os comércios que forem identificados com esses abusos, eles serão punidos na forma da lei. Segundo a delegada Noelle Leite, as fiscalizações são devido ao aumento abusivo do preço de produtos como álcool em gel, máscaras, luvas e até mesmo o aumento de combustível. As fiscalizações são para conter e proibir crimes contra a economia popular. A elevação sem justa causa de produtos essenciais ao povo constitui crime. Uma pessoa na capital denunciou a cobrança abusiva de uma caixa de máscaras. Ele teve que pagar numa farmácia o valor de R$ 150,00. Nós queremos deixar claro que o produto, a mercadoria que já está em estoque, que foi adquirida anteriormente a essa situação delicada, esses produtos devem ter o seu valor mantido, o seu valor para que se preserve a livre circulação das mercadorias a bem do interesse público coletivo em primeiro lugar. Se porventura houver a necessidade de conter a quantidade de produto por pessoa, o ideal é que se faça.